Olá pessoal, bem-vindo ao canal Nossa Conversa Verde. Nesse vídeo vamos falar sobre seca-barriga Goldberry. Então fica até o final do vídeo para entender como esse composto poderoso funciona. Antes de tudo, saiba que este é um produto 100% natural para secar a barriga. As cápsulas seca-barriga já são consumidas por mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. O seca-barriga natural com o Goldberry é produzido a partir de uma associação de ervas selecionadas para quem deseja emagrecer de forma saudável e sem prejudicar a saúde. O Goldberry tem origem nas montanhas do Tibete e é o fruto de uma planta que é rica em vitamina C, tem ação antioxidante e anti-inflamatória e ainda auxilia no equilíbrio dos níveis de colesterol. Em 100g de Goldberry é possível adquirir 50 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Estudos comprovam ainda que o Goldberry é a maior fonte conhecida de carotenoides, que é uma substância de extrema importância para a saúde da pele e da visão, proporcionando fotoproteção, segundo a Universidade de Sidney. Além da vitamina C, as cápsulas são ricas em complexo B, principalmente B1, B2 e B6. Essas vitaminas são responsáveis por ajudar o sistema nervoso, muscular e cardíaco, além de proteger contra doenças cardiovasculares. Atenção aos benefícios, além de ajudar no processo de emagrecimento, o produto possui diversos benefícios para a saúde. Veja todos esses benefícios mais importantes e incríveis que as cápsulas podem proporcionar para o seu corpo e organismo. Acelere o metabolismo, melhora o funcionamento do intestino, é diurético, 100% natural, diminui a fome, diminui o diabetes, laxante natural, queima gorduras rapidamente, melhora o funcionamento do fígado e rins, elimina os radicais livres, diminui a ansiedade, rico em fibras e vitaminas, diminui as estrias, combate celulites, melhora a saúde da pele, diminui a flacidez, elimina vermes intestinais, prisão de ventre, contém antifúngicos, ajuda a combater o colesterol, solta o intestino, protege as células do organismo, previne doença do coração, retarda o envelhecimento celular, auxilia na prevenção de vários tipos de câncer. Você estará consumindo um suplemento natural, rico em fibras de alto teor, que atua melhorando o sistema digestivo e melhora o processo de absorção e queima de gorduras. As cápsulas do seca barriga com goji berry possui chá verde, carqueja, boldo doshile, dente de leão, porangapa, gororio, maracujá, espinheira santa, alcachofra, goji berry. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Sobre os efeitos colaterais é o seguinte, devido as cápsulas serem 100% naturais, não foram registrados efeitos colaterais específicos, porém, nos primeiros dias, fique atento às reações do seu corpo quando você ingerir as cápsulas. E claro, caso note alguma alteração, procure um médico. Esta é a chance de você investir em você mesmo e adquira agora as cápsulas seca barriga com goji berry. Em cada pote você receberá 120 cápsulas e começará a notar os resultados já na primeira semana de uso. O recomendado pelo fabricante é ingerir de uma a duas cápsulas, três vezes ao dia, sempre 30 minutos antes das refeições. Para ingerir as cápsulas, utilize sempre um líquido para melhorar a absorção. Além do goji berry, há outros chás dentro da cápsula, que seu organismo vai absorver e ajudar você a secar sua barriga, pois auxiliará na quima de gordura abdominal e localizada de forma natural. Lembrando que o link do site está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Para quem chegou até o final do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, clicar no gostei, comentar e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.